E aí pessoal mostrar para vocês como que estão as angolinhas aqui que nasceram hoje elas estão completando um mês e dez dias e o desenvolvimento delas tá muito bom até agora não apresentaram nenhuma doença diarreia nada animal e bem resistente vou manter a galinha por mais um tempo aí até elas estarem bem independentes e aí depois eu retiro a galinha uma coisa que eu notei é que elas são extremamente ariscas comparando com pintinhos de galinhas comum de galinha normal né animal bem arisco é entrar aqui no galinheiro elas já começam a pular na tela tentar fugir vamos ver se elas se acostumam com a presença humana aí vou deixar elas por mais um tempo fechadas aqui também para elas se acostumarem a dormir no galinheiro mesmo para elas não inventarem de querer dormir em árvore ou até ir para o mato não sei aí na criação de vocês quem está assistindo esse vídeo e cria angola como é que é as angolas de vocês são ariscas também ou ou varia e de alguma linhagem para outro na que é quem puder me dar dicas quem entender e puder me dar dicas a respeito de criação de angolas eu agradeço aí pessoal estamos aprendendo aqui com os animais elas estão bem espertinhos falar pessoal quem gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal deixa o comentário para quem puder me ajudar aí com informações sobre angolas e até o próximo vídeo um grande abraço e aí é é